É isso aí gente, dá uma olhada no que que eu tô trabalhando. Olha o que que eu fiz. O trator não tem paralama, não tem pasta nenhuma. Nem sei que ano que é essa porcaria. Foi a hora que eu mais ganhei até agora. Olha só, o trator é a gasolina, cara, não tem paralama, tô tudo cheio de barro nas costas, um barulho, olha a direção hidráulica dele, ó. Abraço.